Tão baciando aqui galera Aqui tá em construção Tá reformando Cara olha só essas luminárias Puxa isso aí cara Puxa essa porra Essa não é aquela de puxar assim Muito legal cara Quanta história tem aqui nesses troços Rua de San Julião Muita história Vamos achar um lugar pra nós almoçar Vamos tomar uma carne hoje E aí uma coisa O que você sugere hoje Almoço é por minha conta Olha como ele é legal A gente vai filmar bem né Não dá aqueles trampos assim De se pandando Pode correr O que você quiser Muito legal Portugal Olha isso aqui do negócio Eu não sou muito de andar não viu A gente tá com a boleta das pernas A gente vai achar o negócio aí pra tomar cerveja Andar pra comprar vaga Agora sempre pra tomar cerveja Quer fazer um andar aqui né Pra que eu emagrecer Apenas não tem né Uma bicicletinha elétrica Uma torcina Aqui é um Bicicleta elétrica Bicicleta pra pedalar Não Aqui é um calçadão Aqui não passa carro Nada Aqui é só pé Aqui não Não passa bicicleta Bicicleta eu acho que passa né Obrigado Bastante Restaurante Panificadoras Cafézinho Muito bonito aqui Portugal aqui Me surpreendeu Muito show Pena que a gente Não tem muito tempo Pra ficar andando por tudo aí O cara oferecendo maconha Viu Escutaram o cara Pissando de maconha Pissando de maconha Obrigado Os caras vai de volta Com o bolso cheio ali Abrima 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 Mas isso aí já não pode não Já dá bem pra ele Puxou da mão Um pacotão de maconha ali Sentei no mundo todo Só que aqui é o seguinte O pessoal O usuário Fuma de boa De boa Liberada Tipo liberadão mesmo Só faz as vistas Por isso que eles Vendem de boa Começa com aquilo ali Se fizer o mais pesado Também acha Pô você acha No mundo inteiro A loja do Benfica A loja do Benfica Aqui Ah pra fazer uma foto Aqui Olha só Legal né O time do Portugal Aqui é os benficenses Os esportistas Aqui é bastante A lojinha aqui Mesa Muito legal Bastante loja Precisa do comércio Barraquinha Cara A arquitetura É É É um show a parte Viu Esses prédios antigos Muito Esse barulho Cês tão ouvindo É a mala É o carrinho Essa GoPro Rapaz Ela faz um barulhão O áudio dela Não fica legal Tem que comprar Um microfone externo Um abafador Fica assim Vindo É dela mesmo Cara É estranho Sabe Não sei se tem que Aperna regular Olha lá O pastel de Belém Cheio Pastel de nata Só que gosta Essa aí Olha Chique É um Patrimônio histórico De Portugal Portugal Que tem muito Os caras são mestres Nessa arte De planificador Pastelaria Pastelaria Sonho Essas coisas São mestres Calçadão Aqui Muito bacana Olha só Aqui mais áreas De lazer Isso aqui de noite Fica cheio Não tem nenhum buraco Não tem nenhum buraco Dá os culo Bastante Lugar Pra almoçar Aqui Muitas lojas Media E 26 Calçadão Lá tem Um Uns decoração Do natal Lá na frente Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser Que não é bom Assim nunca Não Chama a polícia Sério? Não Não pode ficar filmando As pessoas assim não Não Aí o povo é enjoado Pra caramba Esse é turista Você pode Não Lá Lá As pessoas Não gostam não Viu? Olha A figura Toda marmorizada Marmorizada Que legal Criativo Só que eu acho que ele tá com playback ali Viu? Hã? Hã? Playback A caixinha A caixinha fica tocando nele Fica fingindo que tá cantando Cadeirada Cadeirada Aqui Põe Então A gente sabe Essa mala Não tá com calor? Tá 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 se tendo calor? Mas eu já tô suando Mais uma pasteladinha aqui Rapaz Bacana Legal Bastante lugar Essas lâmpadas com fogo aí É aquecedor Viu? Só senta em volta Aí Aquece Aquece o ambiente Muita estátua Aqui Lá tem mais um Monumento Lá Tipo de castanha A praça Tinha que achar A degustação de vinho grátis Legal Legal Muito bacana Bastante ônibus Esses ônibus aí São ônibus de turismo É São ônibus de turismo Você paga Pra patear Não Esses aqui É que trouxe a galera Pra cá Ah esse É turista que vem pra cá Isso Bacana Tem mais um arco da bandeira Olha só que bonito Vou fazer uma selfie Segura aqui Cara que bonito Aqui Olha o jairzão aí Só nas fotografias Tinha foto pra todo lado É nóis A gente volta por aqui Pra você ver as ruas Desse lado E a gente vaza Ih Isso é quase nada aqui Poxa legal Se ele suspendesse Se ele Tem uns que suspende Se apertasse Desse zoom Pra ele ir pra frente Tem uns que dá zoom Uns que suspende Legal Sempre o ponto branco Virado pra você Ah É a morte dele Se você der três clicadas Ele vai virar pra você Câmera Mas aí fica ruim Depois tem que mexer De volta A gente tá prendendo Pode carregar ele assim também A virada Você fica na melhor posição Poxa que fixe Quando você ir Ele vai virar só rapidinho Vamos Se ela fosse menorzinha Se ela fosse menorzinha Eu ando tudo por aqui Eu ando tudo por aqui Mas pergunta o nome pra mim Ele filma quantas horas Vai dar umas três horas ainda Vou dar uma cortada aqui galera Porque depois eu vou ficar assim Olha só aqui Eu vou dar uma cortada aqui Eu vou dar uma cortada um pouco Vou dar uma cortada um pouco Tranquilo Muito tranquilo Pessoal bastante educado Aparentemente Não vi muito Os cartões postais Ainda Antigo aí Aqui é a ponte 25 de março Muito bacana Elevador da Santa 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 Que tem nome de Santa Aqui é Goa Áurea Chique Cara muito legal Essas construções Top mesmo Gostando do passeio Pera que falta pulmão É a canção de idade Ave Maria Legal Valeu galera Vamos dar um Fechar o vídeo aqui Daqui a pouquinho A gente filma de novo Chega bacanizar Rapaz Olha o que é aqui Será Bonito Não sei o que é Mas é bonito Praça do comércio Praça do comércio Praça do comércio Isso é isso? Parado Tem um cara de cavalo Lá em cima Não é um cara de cavalo É um cara a cavalo Cara Esse deve ter muitos anos Muitos anos Muitos anos Bacana Cara Legal Tem mais uma Tipo um pierzinho Aqui ó Bastante turista aqui Viu? Pessoal tirando foto Filmando Chique Bacana Essa bandeira De meio Portugalo Querido Com Esca Tocando violão Castanha Olha Olha uma R-Truc No Brasil não tem R-Truc A R-Truc Nossa É de 24 anos Sessenta Gastando aqueles burros da Bahia lá Muito legal Uma árvore de Natal lá Bora lá Muito bacana Aqui Fazer uma life Aqui Agora Vamos lá Essa galerinha Tamo aí ó Roma Arreiro Arreiro É Português Eles é português Então eu indo aqui Passeando Chique Bacanizado Rapaz Tô degulinando Aqui já Muito limpo Viu a cidade A gente vê aí Que Não é coisa É É bonito É bonito Limpo As construções São Antigas Seculares Digamos assim E como na Suíça Também você não vê Muita coisa colorida Na Suíça Eu já falei Lá tem que ter Autorização Especial Da Comuna Para você Pintar um prédio Uma casa De uma cor Chamativa Sem ser do padrão Da Comuna É uma autorização Toda especial E aqui Me parece também Um prédio Bastante antigo Não sei Mas acho que não Né Os barquinhos Para pagar O estacionamento Bastante café Barzinho Que é uma estação Aqui Também é uma estação Aqui né Índio Mais uma Vamos descer Uma estação Aqui A gente Vem lá De cima Vamos descer Aqui Vamos descer Bacana Rapaz Não estou sentindo Mais nada Perna Joelho Você está é louco Rapaz Perna Joelho Ave Maria Nunca andei tanto Na minha vida Rapaz Esse homem não para Rapaz Não é nem andor Você está é doido Rapaz Pode parar Parar Chega Vamos entrar aqui Aqui? Até que enfim Bora lá então Vamos lá E aí galera Já não aguento mais Esse cara está me matando Está andando moleque Está cozinhando Está cozinhando o carro Estamos aqui em uma praça Que eu não sei que praça Aqui é Mas é bonito Fazer um videozinho aqui Cadê o meu amigo Jota Santos Ninguém sabe onde é que nós estamos Legal cara Aqui tem Tira muito bacana Estou mandando aí Saímos do metrô ali Estação Arieiro 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 Vai O cara vai me matar aqui Estou degulinando aqui Tem uma hora Para descansar Estou degulinando aqui Pegue a água Legal cara Portugal Show de bola Cidade maravilhosamente Bonita Vermelha aqui Vai ficar verde Vamos esperar Vai aqui Essas árvores Que bonita Amarelada Fica de outono Muito bacana Chique hein Vamos lá Olha só Estou morrendo já Vou dar o que você gosta Está ali embaixo Cerveja Cerveja Vamos tomar uma cerveja gelada Olha que legal Ih rapaz Espera um pouquinho Olha que lindo Vou comprar um presente Um iate Do patrão Eita Coisa bonita Estou filmando aqui Dentro do metrô Dois anais Pena que a janela Está meio suja Mas dá para dar uma Olhada Estou passando a ponte Essa é a ponte 25 de março Essa é a merda A gente estava lá embaixo O carro de sol Não A mesma A gente estava lá embaixo Os navios carregados O tempo está meio fechado E o vidro está meio sujo Também não dá para ver muito bem não Estamos indo lá para Setúbal É a costa da Caparica O Rio Tejo É o Rio Tejo Olha tem um Pulou um teixe lá Deve dar peixe nunca Não dá E aí galera Beleza Estamos aqui na estação Arenheiro E agora a gente vai pegar aqui Mostra ali para nós Ali índio A gente está aqui A gente está ali E a gente vai seguir Vamos para Setúbal Cá embaixo Ali embaixo A gente vai seguir Essa linha vermelha Atravessar o Rio Tejo E vamos embora Olha o Rio Tejo E vamos seguir lá Beleza Pegar o metrô aqui O índio está falando Uma coisa para mim Que eu não sabia Aqui se você Aqui você não pode sair Com uma garrafa de bebida Bebendo na rua Ou latinha Não pode não Nem Não não Se você vai pegar e controlar Aqui é cadeia Paga a multa na hora Paga a multa e vai para a cadeia Então é Sabia disso Você não pode pegar uma Uma garrafa de cerveja Uma latinha Uma bebida E sair aí bebendo Gritando no meio da rua Fazendo Prontando Que você nem aprontar Basta O guarda te pegar Com uma garrafa de bebida Que você está Está guardado Que nem diz o ônibus Muita estação de trem Muito Muito metrô Metrô né E Aqui você Onde você valida O bilhete Muito bacana São 13 horas e 29 minutos Dia 13 De Dezembro Ai meu Deus Estou morto Até mais gente Depois eu vou filmar Lá no metrozão Beleza Galerinha voltou Vamos emendar Esses vídeos Olha a altura Disso aí Portal Rapaz Truquinho No caio de Sodré Portugal Muito bacana Tem uma árvore De natal Ali Bem alto Também Muito bacana Aqui Nossa Adoro essas construções Antigas Muito massa Olha só Quando você aperta Dois botões Ele acompanha Deu movimento Amigão índio Esse é da casa Chique Um pouco eu filmo mais Vamos curtindo Um pedacinho Cada coisa E aí galerinha Becana Estamos aqui em cima Para a rua Desceu por ali Da esquerda E agora Para vocês verem Aqui Um prédio normal E você entra ali É o metrô Olha que bacana É como se você Estivesse entrando Dentro do prédio E você está descendo Com o metrô Olha só Bem legal Né Escalha volante Pegou o metrô Beleza Chique Né Olha só Coladinho Primeiro desce Fazendo Vai que vai Olha o cara dele Estou morrendo Estou cansado Estou degulinando A cabeça está toda suada Nunca caminhei tanto E aí galerinha Beleza Estamos aqui no metrô Vamos Estação Alameda Saímos lá do Cádio de Sodré Está eu e meu irmão Aqui E aí galera Estamos vendo Os metrô Passando aqui Olha só Que bacana Lá está vindo O outro Está vindo O gás É esse aí Que nós vamos pegar É esse aí mesmo Bacana hein Beleza Tchau 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 Tchau